Olá, bom dia! Hoje vou fazer para o nosso almoço estas costeletas de porco com molho de laranja. É super prático, super barato, super rápido e com poucos ingredientes. E vocês podem acompanhar estas costeletas com molho e também com batatas cozidas ou um puré de batata ou até um arroz e uma salada. Venham então aprender a fazer esta maravilha e vamos para os ingredientes. Para as minhas costeletas de porco com molho de laranja eu vou utilizar duas costeletas de porco destas assim no cachorro vou utilizar paprika colorado cominhos pimenta azeite sal o sumo de duas laranjas médias a raspa de meia laranja quatro dentes de alho e uma colher de sobremesa de manteiga então vamos começar a preparar a primeira coisa vai ser temperar as costeletas de porco e vou temperar com colorado vou deitar aqui depois vou passá-las as duas aqui a pimenta a pimenta os cominhos mais ou menos uma pitada de cominhos uma colher de chá de cloral e um pouco também uma pitada de pimenta portanto há mais quantidade de pimentão doce do que dos cominhos e da pimenta mas eu tenho deixo ficar todas as quantidades de ingredientes e dicas também para a própria receita na descrição embaixo do vídeo mesmo agora vou pôr aqui a costeleta aqui a apanhar este sabor agora vou fatiar os dentes de alho e vou pôr por cima das costeletas depois aqui a folha de louro por cima vou pôr mais ou menos um fio de azeite sobre as costeletas e vou deixar amarinar mais ou menos duas colheres de sopa por aí e vou deixar mais ou menos amarinar meia hora ou uma hora o tempo que tiverem se quiserem não tiverem tempo e deixarem só 10 minutos fica boa na mesma vou agora só pôr aqui um bocadinho as costeletas de cada lado para criarem aquela crostinha por fora para depois fazer o moelo o volume tem que estar bem alto vou pôr um fio de azeite vou tirar o louro e o alho até que o alho não queimarem e vou pôr aqui na secção bem quentinha agora vou temperar com um pouquinho de sal as costeletas já estão bem fritinhas e eu vou tirá-las daqui e agora vou fazer o molho com o sumo de laranja vou tirar vou tirar toda esta crosta que está aqui no fundo que vai dar um ótimo sabor ao molho agora vou baixar e vou deixar reduzir tudo isto aqui da marinada vou pôr também cá dentro o alho e o ouro vou acrescentar agora as costeletas neste molhinho que está aqui e a manteiga vai derreter e vai tornar o molho ainda mais grossinho também vou pôr umas espinhas de laranja para acentuar mais o sabor da laranja para acrescentar mais um bocadinho de sal com o molhinho este molho está simplesmente maravilhoso podem servir isto com batata cozida com puré com arroz com aquilo que vocês quiserem e pôr por cima este molhinho das batatas cozidas e agora podem pôr por cima coentros ou salsa ou o que quiserem eu vou pôr um bocadinho de cebolinha só para dar um verde aqui a receita e está aqui a minha sugestão de hoje costeletas com molho de laranja de laranja e a minha sugestão de laranja